E é um cabaré, se for um cabaré pode falar que o vai feita O gocadorão, diferente de tudo e diferente de todos O F5 dos Faredões, alojard de filmes, PJ de fokers, sem moral Em sexta-feira eu vou no baile, vou junto com a galera Curtindo aquele som alto, bebendo a minha estrela e de repente apareceu Uma morena perversa, já tô bebendo embriagado, doidinho pra meter nela Em sexta-feira eu vou no baile, vou junto com a galera Curtindo aquele som alto, bebendo a minha estrela e de repente apareceu Uma morena perversa, já tô bebendo embriagado, doidinho pra meter nela Soca, soca, bate, bate, joga rabeta em mim Eita morena gostosa, tô ficando, é doidinho Soca, soca, bate, bate, joga rabeta em mim Eita morena gostosa, tô ficando Soca, soca, bate, bate, joga rabeta em mim Eita morena gostosa, tô ficando, é doidinho Soca, soca, bate, bate, joga rabeta em mim Eita morena gostosa, foi, 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 foi A rococinha da minha encanetada, segura foi essa do melo É moral, está com raiva Sexta-feira eu tô no baile, tô junto com a galera Curtindo aquele som alto, bebendo a minha estrela e de repente apareceu Uma morena perversa, já tô bebendo embriagado, doidinho pra meter nela Sexta-feira eu tô no baile, tô junto com a galera Curtindo aquele som alto, bebendo a minha estrela e de repente apareceu Uma morena perversa, já tô bebendo embriagado, doidinho pra meter nela Soca, soca, bate, bate, joga rabeta em mim Eita morena gostosa, tô ficando, é doidinho Soca, soca, bate, bate, joga rabeta em mim Eita morena gostosa, tô ficando Soca, soca, bate, bate, joga rabeta em mim Eita morena gostosa, tô ficando, é doidinho Soca, soca, bate, bate, joga rabeta em mim Eita morena gostosa Eita morena gostosa, foi Chão Zoião Arro Black Cd Elvani Don Lutz, Elio Mar Cd Ninho Cd Natan se dizem sem moral e tá com raiva Chão Zoião Puxa Ló O guarda pressão chegou Parece tudo diferente de todos F5 dos paredões Hoje ela não quer tirar, se envolveu no paredão Hoje ela não quer tirar, se envolveu no paredão É pegada capa geste, o jacel é o cafetão É pegada capa geste, o japa é cafetão Tchacacacanabo tchacacucurucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Caraca, tchacaraca, 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 hoje, hoje a noite eu vou machucar seu coração Hoje ela não quer tirar, se envolveu no paredão, hoje ela não quer tirar, se envolveu no paredão É pegada que a pajeste, o José L é o capetão, é pegada que a pajeste, o Japa é capetão Tchaca, tchaca, nabo, tchaca, buco, buco no colchão Tchaca, tchaca, nabo, tchaca, buco, buco no colchão Tchaca, tchacaraca, 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 hoje, hoje a noite eu vou machucar seu coração Tchaca, tchaca, nabo, tchaca, buco, buco no colchão Tchaca, tchaca, nabo, tchaca, buco, buco no colchão Tchaca, tchacaraca, 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 hoje, hoje a noite eu vou machucar seu coração Tchaca, tchaca, nabo, tchaca, buco, buco no colchão Taca, taca, na boca, taca, ô, puxas, oião Diferente, tudo diferente, todos O M5 dos paredores É assassina, não é vinha É pressão, a outra, escuridão Rabinha se desceu, desceu da mídia Caiu da mídia, coxinha da mídia, é moral Puxas, oião Puxa, oião O F5 dos paredores Novinha Nem as usinas novinha É pressão Volta pra cima que o gruete não tem ré Diferente, tudo diferente, todos O Fé da pressão chegou Oi A caminho do breguer eu vou que vou A rolação da brava, o bailão começou Eu de cantinho, ela me chamou Pro beco Safada Vai passando a mão, agache e vai A caminho do breguer eu vou que vou A rolação da brava, o bailão começou Eu de cantinho, ela me chamou Pro beco Safada Vai passando a mão, agache e vai 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 E tá com o rei, Diego Paredão A caminhando brega eu vou e vou A menina santa brava, o bailão começou E o de cantinho ela me chamou Pro beco, safada Vai passando a mão, agacha e vai A caminhando brega eu vou e vou A menina santa brava, o bailão começou E o de cantinho ela me chamou Pro beco, safada E vai parando a mão, agacha e vai Vai senta, relaxa com esse sorriso de covarde vai Vai senta, relaxa com esse sorriso de covarde vai Senta, ai, ai, puxa, zoião Alô, pincel, caminhão, louquete, cê moral e tá com o rei Em nome de Jansenho Produções, bruxo, design Portuga daí que o rei tá cutucando de cá Tá pra uma novinha Oi, oi, alô, Jardim Oi, oi, alô, Jardim Oi, alô, Jardim Oi, Jardim Produziu Mais um aqui é Brasil Mamãe da sacanagem realizando o desejo Tô cheia de tesão Pode brotar, mas esse é meu Ele pede que eu boto, eu boto Eu boto com jeitinho Ela gosta da minha pegada Só porque sou malvadinho Ela não quer amor Bebe com carinho Então volta, tapa na raba E machuca só um pouquinho Oi, oi, alô, Jardim Puxa, oi, alô O F5 dos paredões Diferente de tudo, diferente de todos Vai dar pressão, chegou Me pede que eu boto, eu boto Que eu boto com jeitinho Ela gosta da minha pegada Só porque sou malvadinho Ela não quer amor Bebe com carinho Então volta, tapa na raba E machuca só um pouquinho Mãe da sacanagem Cheia de tesão Pode brotar, mas esse é meu Quem pede que eu boto Te burnt Só porque sou malvadinho Eu vou juntar na beira pra nós sentir gostoso Oi, puxa, olhão Alô, paredinha absurda Jonathan Sons, Wilson CDs Celta, suave Chaves, polimentos Fazenda, gata, preta Oi, em nome de José Lio Produções Luxo Design J.W. Portes, é moral, Itaco, vai Puxa, olhão O F5 dos Paredores Boa noite, senhoras e senhores Somos a diversão da noite Que tal um truque de mágica? Olha, a pressão chegou Diferente do, diferente de todos Melhor repertório de paredão do meu Brasil Vou mandar um truque de mágica para tu pressionar Vou mandar um truque de mágica para tu pressionar Quando soltar o piseiro frenético tu vai sentar Quando soltar o piseiro frenético tu vai sentar Desce com o bundão e aquece no movimento Desce com o bundão e aquece no movimento O grave tá batendo, a bunda dela tá mexendo O grave tá batendo, a bunda dela tá mexendo Desce com o caio, a bunda dela tá mexendo Desce com o bundão e aquece no movimento Desce com o bundão e aquece no movimento Desce com o caio, a bunda dela tá mexendo Desce com o bundão e aquece no movimento Desce com o bundão e aquece no movimento Alô, caminhão do rock, essa é moral e tá com o raio Com o baldo paredão, caminhão do rock, essa é moral Vou mandar um truque de mágica para tu, pressiona Vou mandar um truque de mágica para tu, pressiona Quando eu soltar o piseiro frenético tu vai sentar Quando eu soltar o piseiro frenético tu vai sentar Uhul Desce com bundão e aquece no movimento E desce com bundão e aquece no movimento O grave tá batendo, a bunda dela tá mexendo O grave tá batendo, a bunda dela tá mexendo E desce com o bundão e aquece no movimento E desce com o bundão e aquece no movimento E desce com o bundão e aquece no movimento E desce com o bundão A lua orange por meia maluca que veste o rei Caio da mídia, coxinha da mídia Em nome de José Lio Produções Do F5 dos Paribons Puxa, zoião! Mas a pressão chegou! Ouvir! É azucinho, a novinha! Depressão! Oi! Aumenta o grave nessa porra, traz a pito pra beber Convoca a novinha, hoje tem sessão PV E hoje é meteção até o dia amanhecer Hoje tem o vizinho, então pode se envolver Eu falei, convida as amigas, hoje tem sessão PV E hoje a festinha rola até o amanhecer E hoje a festinha rola até o amanhecer Eu falei, vai! Joga! E desce até o chão E vai! Representa na frente do paredão Eu disse, vai! Joga! E desce até o chão Eu disse, vai! Representa na frente do paredão Eu disse, vai! Joga! E desce até o chão Eu falei, vai! Representa na frente do paredão E vai, joga, e desce até o chão Eu falei, vai, representa na frente do paredão Aumenta o grave nessa porra, traz a pito pra beber Convoca a novinha, hoje tem sessão TV E hoje é meteção até o dia amanhecer Hoje tem o risco, então pode se envolver Eu falei, trombe das amigas, hoje tem sessão TV E hoje a festinha rola até o amanhecer E hoje a festinha rola até o amanhecer Eu falei, vai, joga, e desce até o chão E vai, representa na frente do paredão Eu disse, vai, joga, e desce até o chão Eu disse, vai, representa na frente do paredão Eu disse, vai, joga, e desce até o chão Eu falei, vai, representa na frente do paredão E vai, joga, e desce até o chão Falei, vai, representa na frente do Paredão Poxa doião Alô Wesley Barber No clube, equipadora, kick-tech João Pedro, CDs, Paredão Somos o F5 dos Paredões Alô Vitor, divulgações, Janderson da mídia DJ Marcos, Danilo Silva, Santos Samorão, Itaco, Rai Poxa doião Poxa doião Engatei o paredão numa Kombi rebaixada Entupetei de gente pra levar pra batejada No meio da ladeira começou a putaria A Kombi reatravou, nem subi e nem descia Engatei o paredão numa Kombi rebaixada Entupetei de gente pra levar pra batejada No meio da ladeira começou a putaria A Kombi reatravou, nem subi e nem descia É fumaça subindo O paredão truando, já pé embria Embriagado que o povo atrás gritando É fumaça subindo O paredão truando, já pé embria Com o povo atrás gritando Olha aqui bota pra dourar E bota pra dourar Acelera em Gata contrary Bota Da Kombi pra andar E bota pra dourar E bota pra dourar A visione tamo chegando A festa vai continuar Olha aqui bota pra dourar E bota pra dourar Acelera Em Gataasha E botaral com embora A conta pra andar E bota pra dourar E bota pra dourar A visione tamo chegando A festa vai continuar Xalão O neguinho, o cd, o xael, o vaqueiro, o Luciano, o Silvanês Que oposição é essa, meu compadre? Eu engatei o paredão numa Kombi rebaixada Entupetei de gente pra levar pra batejada No meio da ladeira começou a putaria A Kombi véia travou, nem subi e nem descia Engatei o paredão numa Kombi rebaixada Entupetei de gente pra levar pra batejada No meio da ladeira começou a putaria A Kombi reatravou, nem subi e nem descia É fumaça subindo, o paredão truando Chofé embriagado e o povo atrás gritando É fumaça subindo, o paredão truando Chofé embriagado e o povo atrás gritando Olha que bota pra atorar, e bota pra atorar Acelera e engana a marcha e bota a Kombi pra andar E bota pra atorar, e bota pra atorar Avisa aí, tamo chegando, a festa vai continuar Olha que bota pra atorar, e bota pra atorar Acelera e engata a marcha e bota a Kombi pra andar E bota pra atorar, e bota pra atorar Me arrumei a noite toda, pra não passar batido E só na intenção, tá logo minha linda O feio, banca a bebida, a feia é só amigo Eu vou falar minha opção Pra sair comigo 38 carregado, torrando um baseado Pra ficar da boca que faz um sexo bolado De 38 carregado, torrando um baseado Pra ficar da boca que faz um sexo bolado Me arrumei a noite toda, pra não passar batido E só na intenção, tá logo minha linda O feio, banca a bebida, a feia é só amigo Eu vou falar minha opção Pra sair comigo 38 carregado, torrando um baseado Trafica da boca que faz um sexo bolado De 38 carregado, torrando um baseado Trafica da boca que faz um sexo bolado Tô virando comentário, tô virando informação A favela fica louca, com o som do veio da pressão Tô virando comentário, tô virando informação A favela fica louca, com o som do veio da pressão Parece que nem fala, parece que dá ideia Do vinho conquista, do conversa, eu e pra xereza Nem foi no ouvido, já tá visitando a pressa Nem foi no ouvido, já tá visitando a pressa E só pra chega, pra chega, pra chega E só pra chega, pra chega, pra chega E só pra chega, pra chega Parece que nem fala, parece que dá ideia Do vinho conquista, do fogo que saiu e bestece Nem foi no ouvido, já tá visitando a pressa Nem foi no ouvido, já tá visitando a pressa E só pra chega, pra chega Só pra chega, pra chega A boca chega, só pra chega A boca chega, só pra chega A boca chega, pra chega A boca chega, só pra safer Assim, assim ó Imagina o rebuliço quando a gente se tombou Me deixou ardendo, vai ser sexo com amor Imagina o rebuliço quando a gente se trompa Me deixou ardendo, vai ser sexo com amor Me deixou ardendo, vai ser sexo com amor Me deixou ardendo Tô vindo da chupa, curtir o bairro da cela Eu e os meus amigos, cada dia que me entende Só na noite da xereca, na noite da xereca No vale de favela e só na noite da xereca Encontrou de paredão, eu sou famoso, mete forte É só botar pra fora que a novinha tudo encosta É só catucadão, elas gostam de ladrão É só catucadão, ela só franja com 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 ladrão Alô Diego do Paredão Paredão, Minis, Paredinha, Joga, Terça, Moral e Tato Alô Diego do Paredão, Alô Diego do Paredão Em nome de Jossélio, Produções, Bruxo e Design Mas a pressão chegou O F5 do Paredão Oh, 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 oh! Eu sou cria da favela, você sabe disso Comigo não tem apego, eu sou zero compromisso Tá toda emocionada, eu 12 por 8 A Paty perdeu a linha pro boyzinho do moro Sapata, se amarrar Da minha sobrancelha arriscada Sabe que eu não presto, mas adoro a um perigo Sempre faz de tudo quando quer ficar comigo Foi brota lá no morro, pega o mototaxi E cola com o maluco e vamos sacudir a lá de raibola gostoso Fica suadinha, é a noite toda, só maldadezinha Foi brota lá no morro, pega o mototaxi E cola com o maluco e vamos sacudir a lá de raibola gostoso E fica suadinha, é a noite toda, só maldadezinha Eu sou cria da favela, você sabe disso Comigo não tem apego, eu sou zero compromisso Tá toda emocionada, eu 12 por 8 A Paty perdeu a linha pro boyzinho do moro Sapata, se amarrar Da minha sobrancelha arriscada Sabe que eu não presto, mas adoro a um perigo Sempre faz de tudo quando quer ficar comigo Foi brota lá no morro, pega o mototaxi E cola com o maluco e vamos sacudir a lá de raibola gostoso Fica suadinha, é a noite toda, só maldadezinha Foi brota lá no morro, pega o mototaxi E cola com o maluco e vamos sacudir a lá de raibola gostoso E fica suadinha, é a noite toda, só maldadezinha Poxa, zoião Poxa, zoião Poxa, zoião O F5 dos paredões Melhor repertório de paredão do meu Brasil Morrer Nem azul, se não morrinha É pressão Tchau, obrigado Forte abraço Hoje é revoada com a danada do outro lado Nós tá pesado, nós tá ligado E quem não é de verdade é melhor nem colar do lado Tchau, obrigado Forte abraço Hoje é revoada com a danada do outro lado Nós tá pesado, nós tá ligado E quem não é de verdade é melhor nem colar do lado Vou jogar bala nesse copo pra você brisar Se posta estátua com o meu copo dentro da vela A vida é festa e nessa festa trupe que não cai Então se pousa na danada que tá aqui com o pai Que tem feitão de silicone, trabalha no cone Que tem iPhone, bunda grande, mas nós tem a Porsche Ela se impressiona em o Pix, quanto é seu peso Lá me tive pelada, eu jogando o seu peito E nós só gostamos das malandras, das tritinhas descaradas Das que negam amor, mas não negam revoada Das que não se apegam, as que não valem nada Ofe pro amor, Itaú pra dar transada E nós só gostamos das malandras, das tritinhas descaradas Das que negam amor, mas não negam revoada Das que não se apegam, as que não valem nada Ofe pro amor, Itaú pra dar transada Diferente de tudo, diferente de tudo, vai da pressão, chegou Tchau, obrigado, forte abraço Hoje é revoada com a danada do outro lado Nós tá pesado, nós tá ligado E quem não é de verdade é melhor nem colar do lado Tchau, obrigado, forte abraço Hoje é revoada com a danada do outro lado Nós tá pesado, nós tá ligado E quem não é de verdade é melhor nem colar do lado Vou jogar bala nesse copo pra você brisar Se posta status com meu copo dentro da vela A vida é beste nessa festa, trupe que não cai Então se pousa na danada que tá aqui com o pai Que tem pintão de silicone, trabalha no cone Que tem iPhone, bunda grande, mas não tem a voz Ela se impressiona, e o Pix quanto é seu preço Pra mim que bebelada, eu chamando o seu peito E nós só gostamos das malandras, das tritinhas descaradas Das que negam amor, mas não negam revoada Das que não se apegam, as que não valem nada Que ofe pro amor, Itaú pra dar transada E nós só gostamos das malandras, das tritinhas descaradas Das que negam amor, mas não negam revoada Das que não se apegam, as que não valem nada Ouve pro amor, Itaú pra dar transada Alô Bruno Alves, o meu barbeiro da Suíça Caiu divulgações, carreta Carlos Sons Caminhão do Hulk, em nome de José de Produções O velho da pressão chegou O velho da pressão chegou Parece que seu atual não superou Mandou me bloquear Parar de me seguir Me excluir da sua vida Por quem tá preocupado Por quem não se garante Tá com medo dela ser a minha amante Mas não se preocupa não Só passa a ligação E ela vem Ela vem sentar E a gente vai se amar Mas você nunca vai saber Nem vai se preocupar E ela vem sentar E a gente vai se amar Mas você nunca vai saber Nem vai se preocupar E ela vem sentar E a gente vai se amar Mas você nunca vai saber Nem vai se preocupar Parece que seu atual não superou Mandou me bloquear Parar de me seguir Me excluir da sua vida Por quem tá preocupado Por quem não se garante Tá com medo dela ser a minha amante Mas não se preocupa não Só passa a ligação E ela vem Ela vem sentar E a gente vai se amar Mas você nunca vai saber Nem vai se preocupar E ela vem sentar E a gente vai se amar Mas você nunca vai saber Nem vai se preocupar Poxa, doião Alô, meu John Laurinha, aquele abraço Cheiro no olho, minha filha Poxa, gostado Poxa, meu John Diferente de tudo Diferente de todos Coloca na caixa de som A que maltrata o gravinho Meu coração Porque hoje Sou da rua Sou do copo Da loucura Sou de uma saudade Filha de uma puta E batata que me derruba Mas se hoje eu for cair Que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama Gente foda Eu saio fodido de lá Mas se hoje eu for cair Que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama Gente foda Eu saio fodido de lá Poxa, doião Alô, Júnior J.R. Sondro, Baranhão Edson, Amorim Paulo, Vinícius Raíbe, Garanhuns Nobão do Paredão Vou abrir a garrafa Tirar minha camisa Sentar no capo Dá salveiro Coloca na caixa de som Paga e maltrata O gravinho Meu coração Porque hoje Sou da rua Sou do copo Da loucura Sou de uma saudade Filha de uma puta E batata que me derruba Mas se hoje eu for cair Que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama Gente foda Eu saio fodido de lá Mas se hoje eu for cair Que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama Gente foda Eu saio fodido de lá Mas se hoje eu for cair Que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama Gente foda Eu saio fodido de lá Mas se hoje eu for cair Que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama Gente foda Eu saio fodido de lá Alô, J.R. Alô, Royão Alô, Romulo Cavalcante Francivano Paredão dos sons Esse é moral E tá com o rei Alô, Luizinho, atualizações, ninho, cerveza, latão, CDs, black, CDs O F5 dos paredões, são zero produções Puxa o zoião Puxa o zoião O F5 dos paredões, melhor repertório de paredão do meu Brasil Dá uma chance de explicar como que rolou isso Talvez encontre algo sério, um lance escondido Sei que seu sorriso é lindo e eu sou o motivo Deixa de lado todo estresse e vem me seduzindo Sei que você gosta, então trava, para Rebolando, chacoalha, neutralha, para Sente, não para, trava e brava, dá nada Gelado e lentinho, é só botada, chapada Sei que você gosta, então trava, para Rebolando, chacoalha, neutralha, para Sente, não para, trava e brava, dá nada Gelado e lentinho, é só botada, chapada Puxa o zoião Alô, paredão, pró Deus, esse é moral e dá com rei Diego do paredão F5 dos paredão Me dá uma chance de explicar como que rolou isso Talvez encontre algo sério, um lance escondido Sei que seu sorriso é lindo e eu sou o motivo Deixa de lado todo estresse e vem me seduzindo Sei que você gosta, então trava, para Rebolando, chacoalha, neutralha, para Sente, não para, trava e brava, dá nada Gelado e lentinho, é só botada, chapada Sei que você gosta, então trava, para Rebolando, chacoalha, neutralha, para Sente, não para, trava e brava, dá nada Gelado e lentinho, é só botada, chapada Sei que você gosta, então trava, para Rebolando, chacoalha, neutralha, para Sente, não para, trava e brava, dá nada Gelado e lentinho, é só botada, chapada Sei que você gosta, então trava, para Rebolando, chacoalha, neutralha, para Sente não para, trava e baba, dá nada Geladinho, lentinho, é só botada, chapada Puxa Zoião Alô, MC Nova Era, tá de parabéns pela composição Paredão demolido, caiu da mídia Luizinho, atualizações, já o bote dão louros Puxa Zoião Puxa Zoião E tudo que eu queria agora, era ter seu abraço E olhar dentro dos seus olhos, e dizer te amo, sem nenhum embaraço Queria um beijo da sua boca, calor do seu corpo em mim Eu tinha tanto pra dizer, se você estivesse aqui Eu tinha tanto pra dizer, se você estivesse aqui E nega, essa saudade não tem pena E ela vai acabar me matando Não vivo sem você, minha morena Volta que eu tô te esperando Nega, essa saudade não tem pena E ela vai acabar me matando Eu quero voltar pra minha morena Volta que eu tô te esperando Puxa Zoião Alô, meu cumpadiadão Alvino Que composição maravilhosa Tá de parabéns Simples certeza Oi E tudo que eu queria agora, era ter seu abraço E olhar dentro dos seus olhos, e dizer te amo, sem nenhum embaraço Queria um beijo da sua boca, calor do seu corpo em mim Eu tinha tanto pra dizer, se você estivesse aqui Eu tinha tanto pra dizer, se você estivesse aqui Nega, essa saudade não tem pena E ela vai acabar me matando Não vivo sem você, minha morena Volta que eu tô te esperando Nega, essa saudade não tem pena E ela vai acabar me matando Eu quero voltar pra minha morena Volta que eu tô te esperando Nega, essa saudade não tem pena E ela vai acabar me matando Não vivo sem você, minha morena Volta que eu tô te esperando Nega, essa saudade não tem pena E ela vai acabar me matando Quero voltar pra minha morena Volta que eu tô te esperando Poxa daião Aô, Janderson da mídia Edivane Silva R Produções Equipadora Tic Tac Adriano Silva Anderson Tom Poxa, Poxa daião O RG que produziu Mais uma que é Brasil E Fivete Paloso E chamando atenção A lovinha fica louca com a grossura do cordão E trajado de time Bandido e malvadão Dou soco na sua costela E te boto com pressão Soco, soco na costela Bate, bate, vagabundo Pode me botar de quadro Desse jeito eu mesmo Soco, soco na costela Bate, bate, vagabundo Pode me botar de quadro Desse jeito eu mesmo Puro, 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 puro Desse jeito eu mesmo Puro, puro, puro Desse jeito eu mesmo Puro, puro, puro Puro, puro, puro Pete baloso e chamando atenção A toquinha fica louca com a grossura do cordão De trajado de time, bandido e malvadão Eu sou com uma só costela, vinte, boto com pressão Sou o soco na costela, bate-bate, vagabundo Pode me botar de barro, desse jeito eu pego tudo Sou o soco na costela, bate-bate, vagabundo Pode me botar de barro, desse jeito eu pego tudo Sou o soco na costela, bate-bate, vagabundo Pode me botar de barro, desse jeito eu pego tudo Somos, somos a gostar, bate, bate, vaca, bote, batate, quadra Desse jeito eu pego, puro, 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 puro Desse jeito eu pego, puro, 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 puro Desse jeito eu pego, puro, puro, puro Chocoyão! O arpístico dos paredões Alô, Felipe, meu nome, sou José Produções, Bruxo Design Chocoyão! Chocoyão! O arpístico dos paredões Alô, caminhão, louvita, já tem filmes Com o Pedro Soares, a fluma, a chão, me deixa o vagone E um mais um é dois, e dois mais um é três Tô pegando a minha manta, minha fiel, a minha ex E um mais um é dois, e dois mais um é três Tô pegando a minha manta, minha fiel, a minha ex Vai pegar sem sentimento e a vida continua Essas minas são taradas, elas pegam outro na rua Elas pedem, machucam, machucam, e nós empurra, empurra, empurra Elas pedem, machucam, machucam, e nós empurra, empurra, empurra Elas pedem, machucam, machucam, e nós empurra, empurra, empurra Elas pedem, machucam, machucam, e nós empurra, empurra, empurra E um mais um é dois, e dois mais um é três Eu tô pegando a minha mão, da minha fiel, a minha ex Um mais um é dois, e dois mais um é três Eu tô pegando a minha mão, da minha fiel, a minha ex E um mais um é dois, e dois mais um é três Eu tô pegando a minha mão, da minha fiel, a minha ex Joss serbio, produções, bruxo design Oróio da peça ficou E o mais um é dois, E dois mais um é três, Eu pegando a minha manta, minha filha e a minha ex, Antega sem sentimento, E a vida continua. Essas minas são πουtaranhas πουa outro na rua. Elas은, Gramosci, Gernen, Gr我們的 ley. Elas은, Gramosci, Gernen, Gramosci, Gernen, Gr retrouve coins. Empty Kong. Elas은, Gramosci, Gernen, Gramosci, G resistance. Ela afeta, machuca, machuca e nós empurra E um mais um é dois E dois mais um é três Eu tô pegando a minha amante, a minha fiel, a minha ex Um mais um é dois E dois mais um é três Eu tô pegando a minha amante, a minha fiel, a minha ex E um mais um é dois E dois mais um é três Eu tô pegando a minha amante, a minha fiel, a minha ex E um mais um é dois E dois mais um é três Eu tô pegando a minha amante, a minha fiel, a minha ex Vamos ao larão Alô, riada, mídia, somuca, paredinha do gordinho Reibama, divulgações do Edson, divulgações de Sobradinho Céu tinha suave, alô, Rafael, Santana, Diego, um cedês Mareninha, JP, esse é moral e tá com raiz Jadolão Ativa o menino, ganeto o moleque, o corpo dizem Hoje é réboada, maluca, chama a blogueirinha do Iça também Botou lua, história, rolê de lanche, chamada amiguinhas A Rere já tá formado sem estresse e sem agonia Vou botar pro lado na blogueira famosinha Eu vou botar pro lado na blogueira famosinha Eu vou botar pro lado na blogueira famosinha É, frauda, polguirinha, é, frauda, polguirinha Eu vou botar pro lado na blogueira famosinha É, frauda, polguirinha, é, frauda, polguirinha Eu vou botar pro lado na blogueira famosinha Eu vou botar pro lado na blogueira famosinha Eu vou botar pro lado na blogueira famosinha É, frauda, polguirinha, é, frauda, polguirinha A bugueira, bugueira, hoje, vai dar uma cena 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 A bugueira, a R zones do producción, dos no design E sem moral, e tanto vai Arendinha, JP, Ninho, C12, sem moral Matiu o menino da neve, moleque O corpo de 100, porque é réboada, maluca, chama a blogueirinha do Iça também Botou no história, rolê de lanche sem mais amiguinhas A Rerê já tá formado, sem estresse e sem agonia Vou botar bolado na blogueira famosinha Eu vou botar bolado na blogueira famosinha Eu vou botar bolado na blogueira famosinha Vou botar bolado na blogueira famosinha É prau da blogueirinha, é prau da blogueirinha Eu vou botar bolado na blogueira famosinha Vou botar bolado na blogueira famosinha Vou botar bolado na blogueira famosinha Eu vou botar bolado na blogueira famosinha É prau da blogueirinha, é prau da blogueirinha A bugueirinha, bugueirinha, hoje vai dar uma cena A bugueirinha, bugueirinha, hoje vai dar uma cena A bugueirinha, bugueirinha, hoje vai dar uma cena Chavoel, a rua e o seu atualizações A acção, divulgações O xinha, a caminha, o céu tinha suave Gutenberg, divulgações, instando o piseiro Chavoel Você acalma moça e tá falando alto Vai rasgar a minha roupa Ninguém precisa saber que nós é casal porra louca O teu ciúme não se resolve a força Se não for pra separar, é melhor nem brigar Toma essa água, fica calma pra depois tu me deixar Se não for pra separar, é melhor nem brigar Toma essa água, fica calma pra depois tu me deixar Doidona, desconto essa raiva comigo na minha casa Ai tu me bate com essa rabra revoltada É só tacada, só encaixada É só tacada Oi! Doidona, desconto essa raiva comigo na minha casa Ai tu me bate com essa rabra revoltada É só tacada, só encaixada É só tacada Diferente do diferente de todos O F5 dos paredões Volta pra cima que foguete não tem réu Se acalma moça que tá falando alto Vai rasgar a minha roupa Ninguém precisa saber que nós é casa porra louca O teu ciúme não se resolve a força Se não for pra separar É melhor nem brigar Toma essa água, fica calma Pra depois tu me dachar Se não for pra separar É melhor nem brigar Toma essa água, fica calma Pra depois tu me dachar Duidona, descontenta raiva comigo na minha casa Aí tu me bate com essa raba revoltada É só tacada, é só encaixada É só tacada, oi Duidona, descontenta raiva comigo na minha casa Aí tu me bate com essa raba revoltada É só tacada, é só encaixada É só tacada Puxa, zoião Alô, caminhão do road Ninho, cedês, vata, cedês Em nome de bruxo, design Seu sério, produções Esse é moral, o impacto não vai Puxa, zoião Puxa, zoião Coisinho Jovem do Rio Eu não sei o que estará acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra ver Me diz o que é deitado com você Eu não sei o que é deitado com você Eu não sei o que é deitado com você Eu não sei o que é deitado com você Eu não sei o que é deitado com você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.